Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café, para a gente bater papo, tentar entender o que aconteceu ontem, tentar ainda digerir a eliminação precoce na Copa do Brasil, deixe seu like, é super importante para o nosso canal, para que nós possamos cada vez mais interagir, o YouTube entregue o nosso conteúdo para você, comenta, compartilha, de quem é a culpa, tem um culpado, tem vários culpados, muitas mudanças tem que acontecer, planejamento está tudo errado, enfim, vamos debater isso e muito mais, bom, primeiro, deixa eu pedir desculpas aqui a quem ontem, durante a minha transmissão, sentiu ofendido no final dela e que ainda não entendeu qual é o espírito do canal, o canal é feito por um jornalista que sou eu, um profissional com 24 anos de mercado e que aqui se dá o direito de torcer e com isso representar você, torcedor, esse é o canal fanático vascaíno, a essência é essa, o nome leva fanático porque todo apaixonado é fanático pelo seu clube e aqui é o fanático vascaíno, não tem um personagem, personagem eu seria se fizesse um outro clube, aqui não, aqui tem paixão, então jamais e em tempo algum eu vou permitir que eu faça ou qualquer outro que venha trabalhar aqui comigo e a equipe está crescendo, a ofensa pessoal, a ofensa pelo palavrão, pelo desabafo vai acontecer, mas jamais será direcionada a desmerecer ou desqualificar um profissional, por mais que eu entenda que aquele profissional não esteja à altura, mas eu jamais irei fazer isso e autorizar alguém a fazer, ontem durante a transmissão, no final do jogo o desabafo foi de um torcedor, realmente, está satisfeito Barbieri, a crítica foi feita, pelo esquema que você montou, o Vasco contra o Bangu foi muito mal, contra o Flamengo na segunda muito mal e ontem muito mal de novo, com o time totalmente desorganizado, bagunçado e foi, de cabeça um pouco mais fria, continua analisando dessa forma, a saída do Rodrigo não tem uma explicação técnica, a tentativa com o Andrei não aconteceu, ah, mas ele jogou assim no sul-americano, mas observe, como é que era o time montado, tem nada a ver com esse time do Vasco, o time do Vasco só com uma referência, um cara paradão que é o Pedro Raul, o Vitor Roque não é um cara paradão, já começou por aí, então é um time que tem muito mais mobilidade, o Andrei pisava na área o tempo todo, porque tinha cobertura, então assim, não dá para comparar, ah, ele sabe jogar de 5, não tem comparação, ele de 5 no Vasco, ele não é 5, não é 8, Marlon Gomes aberto, na esquerda então, uma maior invenção, então o desabafo feito, torcedor, e aí eu peço só desculpas por conta dos palavrões e tal, que às vezes as pessoas, pô, mas tá muito palavrão e tal, muita criança me assiste, desculpa por isso, mas é um desabafo de um torcedor, com uma análise crítica de um jornalista, assim faço o fanático vascaíno e espero que você sempre entenda dessa forma, e certeza que sim, porque o canal cresce graças a você e ao respeito de outros torcedores que vêm aqui, vêm para a zoeira, vêm para brincar, que isso faz parte do futebol, recortaram um texto, um vídeo meu, em que eu disse que o Vasco estava crescendo e tal, vamos olhar a temporada, até o jogo com o Flamengo na vitória por 1x0, o Vasco vinha muito bem, muito bem, tanto que mandou no clássico com o Botafogo, mandou no clássico com o Flamengo e jogou muito bem contra o Fluminense, em que o resultado, se você não viu o jogo, é mentiroso, 2x0, não, o 2x2 é um resultado de bom tamanho naquele jogo, por exemplo, só que aí depois desse jogo com o Flamengo, em que o Rodrigo jogou muito bem, botou a Rascaeta no bolso, o jogo é o seguinte, Bangu, o time entrou num salto alto monstro, porque já estava classificado, porque ele jogou depois da rodada, ele foi o último a jogar, ele sabia que uma vitória simples, ele ia a segundo, empataram a terceira, perderam a quarta, ele sabia, tudo tinha que fazer, fez um gol com 5 minutos, acabou, sentou na vantagem, foi uma... e era isso, foi. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando, o Vasco venceu, mas não convenceu, nem sombra daquele jogo de domingo, no caso daquela semana. Aí veio o Flamengo, segunda-feira, não, agora vai ter descanso, não sei o quê, o Vasco não foi sombra daquele jogo com o Flamengo, porque aí o técnico resolveu mexer no time. E o Galácia não ficou nem no banco ontem, eu não entendi, o Galácia foi titular contra o Flamengo, sacado no intervalo de ontem, nem no banco estava. Com a explicação, não ouvi. Então, o maior erro individual é do treinador, por essas escolhas, pelas demoras em substituir, foi substituir com 26 minutos praticamente no segundo tempo, o time não conseguia andar, o Jair, que é bom jogador, eu repito, não vai mudar na minha opinião, inteligente, conhece do meio campo, sabe distribuir o jogo, mas não está bem. E ele vai jogar até quando? Ele está fazendo nesse momento hora extra, ele não está jogando no nível Jair, então pode sacá-lo, não vai ter problema nenhum, bota, deixa no banco e bota o Marlon Gomes na função dele, bota Rodrigo, Andrei e Marlon Gomes, o meio campo vai ficar muito mais versátil, com muito mais pegada e com dois jogadores que saiam. Não o Marlon Gomes aberto pela esquerda, o Andrei tendo que sair e tendo que voltar, porque o Jair não está fazendo isso. Então, a crítica vai sempre acontecer ao Pedro Raul, que está mal posicionado durante os jogos, o tempo todo vindo aqui atrás, não tem velocidade, ele não tem essa explosão, o Pedro Raul é para jogar na intermediária para dentro da área, ele tem vindo aqui no meio campo toda hora para ganhar a primeira bola, fazer tabela, como? Bateu mal o pênalti, bateu, culpa de quem? Do técnico. Ele não está cobrando pênalti bem, não adianta insistir. Por que não botou o Léo para bater? Ah, porque ele já bateu pênalti para caramba e tal. Quis correr risco. Agora eu te pergunto, para que correr o risco? É um trabalho de reconstrução, sem dúvida nenhuma, demanda tempo, demanda tempo. Agora, ser eliminado em casa para o ABC, que a folha salarial com certeza é um décimo da folha do Vasco, um centésimo do investimento do Vasco, não pode. Dar um chute perigoso aos 43 de segundo tempo, não pode, em casa. Ah, Fábio, mas faltou a torcida organizada para que não foi lá para bateria, bandeira, em sinal de protesto, esse protesto não é de graça. Está correto, torcedor que achou caro, não quis ir, perfeito. Um organizado que tem benefícios, esse, um, um, um. Agora, numa hora de decisão, você virar as costas para o time, podendo ir, é diferente. Aí é diferente. Agora, com que moral o Vasco chega domingo para jogar? Farol baixo, cabeça baixa, precisando vencer. Dá tempo de recuperar esse time até domingo? Não sei. Um cara mais sanguíneo como é o Abel, recuperaria, mas ele hoje não é mais o técnico, ele é o diretor técnico, está trabalhando com o Barbieri. Será que vai dar para dar essa sacudida no grupo? Ah, o Léo Jardim não pode ser titular. Qual foi a falha dele no jogo de novo, gente? Para mim, ele e o Ivan são de um mesmo nível, nota 7, ponto. Não mudo minha opinião em relação à contratação do Pedro Raul, mas também não mudo que o Vasco tem que contratar um reserva. E ontem, na coletiva, o Barbieri, de novo, disse que o reserva não é o Figueiredo. Ele não vê o Figueiredo. O jogador faz as suas lambanças e está suscetível à crítica. E eu fiz e continuarei fazendo. Não pode estar só sujeito a receber elogio. Ele sabe disso, ele falou isso na coletiva. Então, o Vasco precisa dar um choque de realidade nesse grupo, agora, para domingo, para tentar levantar a moral dos caras. Pec não está jogando absolutamente nada. Jair não está jogando bem. Os dois poderiam ser sacados do time, sim. Poderiam ser sacados do time. Por que não botar um Vasco num 4-4-2, um Lozango no meio campo, Rodrigo, Andrei, Marlon e Alex Teixeira, Eric Marcos e Pedro Raul? Por que não? Não vou nem entrar na discussão de nome que o Vasco não quis ir atrás, que está arrebentando na temporada, enchendo o Hulk de gols, que seria o Paulinho. Mas, contrataria o Orediano, contrataria o Capaz, Pedro Raul. Essas contratações não foram erradas. Jair, nada disso. Agora, quando não está rendendo, sai e vai para o banco. Simples assim. Agora, o torcedor está machucado. O torcedor está se sentindo ferido, sacaneado. Agora, Barbieri, vai inventar de novo contra o Flamengo? Só para lembrar. O Flamengo começa o jogo classificado para a final. Porque ele joga pelo empate e todo jogo de futebol começa 0x0. Grande abraço e até mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.